Olá, crianças! Estamos de volta para mais uma aula e hoje nós vamos tratar da disciplina de português. Mas antes de entrarmos no conteúdo, eu vim aqui falar uma coisa com vocês. O quinto ano A, o quinto ano B, o quinto ano C. Vou falar de cada um primeiro. Nós fizemos um simulado, umas atividades avaliativas. O quinto ano A está de parabéns. Quase todos fizeram, quase todos tiraram notas boas. O quinto ano B está de parabéns também. Claro que o quinto ano A está sobressaindo. Porém, o quinto ano B, teve mais alunos que não fizeram. E o quinto ano C, que é a turma da professora Elisa. Eu estou muito triste. Estou decepcionada porque muitos alunos não fizeram. Não estou falando em questão de notas. Eu estou falando de realização da atividade avaliativa. Estou muito triste. Vamos fazer? Vamos retomar? A visão para vocês que muito em breve. A professora, junto com a instituição e a escola, vamos colocar novo, nova atividade. Essas atividades, elas precisam ser realizadas. Por quê? Eu vou saber o que vocês sabem e o que vocês não sabem. E detalhe, vai de nota. Eu estou avaliando. Nós estamos avaliando. Então, o quinto ano C está assim. Estou muito triste. Por favor. A próxima atividade avaliativa. Eu espero que todos vocês façam. Está certo? Muito bem. Vamos para a nossa disciplina de português. E hoje, nós vamos trabalhar as palavras terminadas em ENSE. Acompanhada a explicação. Depois, vocês vão retomar no livro e vão fazer a página pedida. Olha, vocês têm aqui, canadense. Observa que era Canadá. Nós retomamos, tiramos lá e acrescentamos ENSE. Canadense. Canadense. Se a SEARÁ, tiramos o ar e colocamos ENSE. Paolirense e Fluminense. Então, nós vamos falar das terminações. Certo? Essas terminações ENSE, normalmente elas são terminadas. É um nome de um município, de um estado ou de um país. ENSE. Normalmente, são esses três que nós trabalhamos melhor e que são mais usados. Porém, existem outras palavras que vocês podem encontrar nos textos que vai ter essa terminação. Mas a palavra ENSE, essa terminação é usada para designar algo ou alguém relacionado a um lugar. Então, quem nasceu em Goiás, goianiense. Quem nasceu no Ceará, cearense. Então, veja que a gente usou muito município, estado ou mesmo até o país. Exemplo. Quem nasceu em Goiânia é goianiense. Quem nasceu no Ceará é cearense. Quem nasceu no Canadá é canadense. Aí, você pergunta, professora, podemos usar somente ENSE? Não. Existem outras terminações que nós podemos, que podem ser usadas. Não é tão usada, mas nós usamos. Nós temos o EIRO e o ANO, que termina mesmo com palavras de outro país, palavra nossa mesmo, que a gente pode usar. Por exemplo, quem nasce em São Paulo, ele é o quê? Paulista. Acorrecentou aí o ISTA. Quem nasce na Argentina é o quê? Argentino. Então, IN. Perceberam que existe essa mudança? Porém, que eu acabei de falar com vocês. Nós temos EIRO, ANO, ENSE, ISTA e INNO. Então, tem aí, Minas Gerais, é Mineiro. Vocês perceberam que aqui, ó, EIRO fez essa mudança, certo? Alagoas. Alagoã, ó, o ano que eu acabei de falar com as terminações que nós usamos. São Paulo. Paulista. Argentina. Argentina. Existe alguns estados, existe outros municípios, que existem outras terminações, outras descendências, certo? Então, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, tá? O povo gosta de falar que estão fluminense, carioca e sucessivamente. Que é uma linguagem mais informal. Voltamos àquela questão da informalidade, certo? Então, nós temos aqui, ó. EIRO. Nós temos ANO, ó. ANO. Nós temos ISTA, tá? E nós temos o INNO. E ainda mais... E ainda mais que nós temos também o EXO, 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 CES, né? Então, nós temos todas essas terminações que vocês precisam memorizar essas terminações, certo? Onde vamos usar essas terminações? Veja bem. O Brasil, ele tem quantos estados mesmo? 26? 26 estados. 18 deles, 18 deles, terminam o INNO. Eu quero que você não é uma pesquisa para colocar em caderno, não é uma pesquisa para fazer em uma folha para entregar, não. Mas abra seu livro de história ou geografia, que tem lá o marro com todos os estados. Procure ver, procure memorizar, vá brincando com as palavras, tá? Então, você pega lá, GOIÁS. Então, você vai memorizar. O que é GOIÁS? GOIANO. GOIANO. GOIANIENSE. Tocantins. Tocantinense. E sucessivamente, vá brincando com os estados e essas palavras que terminam e descubram quais são as que terminam em ENSE, quais as que terminam em EIRO, quais que terminam em ANO, qual que termina em ES, qual que termina em INNO e sucessivamente. Muito bem, feito tudo isso, exercitou, brincou com essas palavras, brincou com essas colocações, você vai voltar lá no seu livro, vai abri-lo na página 20 e lá tem umas atividades para vocês realizarem. Realize as atividades com muita atenção e com muito capricho. capricho, ok? Um grande abraço, a próxima aula. Obrigada pela presença de vocês. Um beijo.